Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Full Stack Dart Flutter. Na aula de hoje a gente vai configurar a conexão com a base de dados, ok? Vamos configurar não, né? A gente vai testar. E depois a gente vai refazer toda a configuração e a arquitetura do back-end bem bonitinho. Como que a gente vai fazer esse teste, tá? A gente já tem instalado aqui a nossa dependência do MySQL 1, tá? Então eu vou vir aqui na nossa main. A gente já tem isso aqui. Vou descer aqui algumas linhas. O server, ele devolve uma feature. Então eu só vou dar um await aqui. Adicionar o async aqui. Só para que a próxima instrução aguarde até que ele seja finalizado. Eu já estou com o nosso docker rodando. Então aqui está o docker, tá? Ele já está rodando o nosso MySQL do curso. Então isso é importante. Vou fazer o import, então, do package do MySQL, ok? Vou abrir ele aqui que eu não me lembro como a gente vai trabalhar com ele. Então aqui ele tem um exemplo. Vou abrir esse exemplo dele. Vou copiar esse exemplo dele, ok? Ele tem um exemplo. Ele vai conectar no local host, na porta 8080. O usuário route, pode ser. A nossa database é delivery. E a senha do route é route. Bom, pode ser. Na sequência, o que ele vai fazer? Ele pode fazer aqui um print. Ele vai executar o comando. Que comando? Agora a gente vai executar um comando da base de dados, tá? A query, ela devolve uma feature. Então a gente dá um await aqui. Só para o print, só se é feito depois que ele voltar. Select asterisco from cb usuários. Vamos ver o que que tem lá. Vamos rodar. Se der tudo certo, ele vai conectar com a base de dados. Não vai trazer nada porque não tem nada, tá? Se der algum erro, a gente vai descobrir. Então rodou. Vou aqui no debug console. Ó. Ele me trouxe vazio. Creio eu que ele funcionou, tá? Vou colocar um breakpoint aqui. E aí a gente vai ver. Vou dar em modo debug. Tá rodando, tá rodando. Beleza. Caiu aqui no nosso breakpoint. Se a gente inspecionar aqui a conexão, ó. A gente tá vendo que a conexão, ela está aberta. Ok? Eu tenho aqui várias informações referentes à conexão. Ou seja, ele conseguiu conectar com sucesso. Isso é muito importante, tá? Ele vai tentar fazer um select agora. Já ele vai voltar pra cá. Só que não teve nada. Porque não tem nada. Deixa eu pensar. Vamos supor que a gente erre a senha. Então, ó. Coloquei vários T's ali. Vou reiniciar aqui. Vou tirar esse breakpoint porque eu não quero que pare. Tá reiniciando. Ele vai tentar conectar. E olha. Socket has been closed. Ou seja, ele deu o timeout porque ele tentou conectar e não deu certo. Tá? Então, vou mandar ele seguir. Não conseguiu conectar a nossa base de dados. Vou parar tudo aqui. Ok? Vou mandar ele rodar novamente. Mesmo com a senha errada pra gente ver. Olha lá. Acesse denied for user route. Então, pro nosso usuário route. Aonde ele tentou conectar. Minha máquina local usando o password sim. Ou ele não conseguiu conectar com a base de dados, pessoal. Tá? Então, com isso aqui a gente já garante que ele tá conectando. Ah, David. E se ele fazer o select pra uma tabela que não existe? Vamos simular isso. Então, usuários com dois S. Table delivery. Por quê? Porque nosso banco de dados chama delivery. TB usuários com dois S doesn't exist. Então, ela não existe. Beleza? Ah, que mais? Que mais? Que mais? Vamos fazer um insert. Vamos fazer um insert. Await. Com.query. Nossa, qual que é a tabela mais simples que a gente tem lá pra fazer o insert, hein? Ah, tatatatatatatatatam. Vou abrir aqui. Nossa modelagem, porque eu não me... Opa. Eu não me recordo como que tá... Qual que é a nossa tabela mais simples, tá? Só pra gente fazer um insert. Nossa, tabela mais simples. Depois a gente deleta. Vai ser a tabela de permissão. Então, na tabela de permissão eu vou passar nome e status. Bem simples. Então, await com insert into tb.permissões. Values. Tb.permissions. Acho que é assim, tá? Nome. Status. Aí, quais são os valores que a gente vai passar? Aqui eu vou colocar entre aspas duplas, porque eu vou usar aspas simples já. Admin, por exemplo. Então, estou fazendo o insert da permissão admin. Próximo cara que eu vou fazer o insert... O próximo campo é o status, né? Ah, ad ativo. Ok? Vamos rodar e vamos ver se esse cara vai funcionar. Depois eu faço o select pra essa tabela. Vou rodar. Não me recordo se o insert tá correto ou não. A gente vai descobrir. Opa, deu certinho, ó. Então, ele fez o insert e na sequência ele fez o imprint do nosso select. Então, ele trouxe pra gente aí de 1. Por quê? Porque ele é auto-incrementado. Ou seja, ele é gerado de forma automática e altamente incrementado. O nome admin. Foi o que eu passei aqui. O status ad ativo. Ok? O status. E a data de criação. É agora. O momento que eu acabei de executar. Ele pegou o now aqui. Beleza, pessoal? Com isso, a gente garante que tudo, toda a nossa conexão, insert a base, tá tudo funcionando perfeitamente. Vou só testar um último detalhe pra ver se aquele nosso usuário, eu acho que é o DartUser e DartPass, se ele tem permissão pra leitura escrita nessa base. Se não tiver, depois a gente dá uma olhada e entende o que a gente vai fazer, tá? Vou rodar. Ah, deixa eu entender aqui. Eu acho que ele vai dar erro. Por quê? Porque o nome, ele é único. Ok? Então, quando eu tentar inserir o admin com o mesmo nome, vai dar erro. Vamos ver. Será que vai acontecer? Tararã, tararã. Aqui. Fechou a conexão. Deixou parar tudo. Ok? Vamos rodar de novo. Ó. Acesso denied. Então, esse usuário DartUser, ele tá sem permissão pra nossa database delivery. Ok? Então, este problema a gente vai resolver na próxima aula. De qualquer forma, pessoal, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. É nóis. Ah, antes de mais nada, vamos lembrar, eu acabei fazendo isso sem criar uma tarefa, né? Isso é muito errado. Então, eu vou criar aqui uma tarefa só pra gente não perder o hábito e o costume. Configurar e validar a conexão do projeto back-end ao database. Então, esse cara já está pronto pra ser realizado. Ele vai ser totalmente back-end, ok? Ele tá em progresso. Ele tem o id 9. Então, eu vou comitar essas alterações na nossa branch 9. Beleza? Vou comitar aqui com route e route. Ele vai dar erro, porque o nome já existe, mas tudo bem. Beleza? Sem problemas. Quando ele tenta realizar esse insert com o mesmo nome, ele fecha a conexão. Ok, tudo bem. Então, vamos criar aqui uma nova branch. Vai ser feature 9. Então, configurar e validar a coisa. Ah, vou copiar mesmo a mensagem. Daí, depois, pra gente se rastrear, fica fácil também. Ok? Vou adicionar. Foi. Mandamos. E segue o byler. Perfeito, então, pessoal. Vou fechar esse cara. Se a gente for lá pro nosso projeto agora no git, ó. Aqui no git. No nosso repositório. Base e back-end. Eu já tenho duas branches, ok? Bom, ó. Eu tenho a branch de feature 9 agora. Se a gente abrir ela, dar uma olhada aqui. Já tem todo o código aqui. Beleza, pessoal? Valeu, então. Até a próxima. Tchau, tchau. É nóis.